Antes da gente começar esse vídeo, eu quero trazer um recadinho muito importante pra vocês. Está rolando sorteio de Rops aqui no Ragnarok Online. Pra participar é muito fácil, só vocês lá no meu Instagram comentar a hashtag Cavernagameplay e pronto. Vocês já vão estar participando aí do Rops, que será sorteado dia 2 de 5 de 2024, beleza? Pra vocês participarem, link tá na descrição deste vídeo. E aí meus consagrados, mais um vídeo de Ragnarok pra vocês. E hoje eu vou começar uma série aqui no canal, como fazer zene aqui no Ragnarok. Então já vai deixando o dedo no like, ativa o sininho pra receber as notificações dos vídeos que estão por vir aí. De vários jeitos pra vocês estarem ganhando zene. E o primeiro de todos, vocês não tem muito o que esforçar praticamente em nada. Vou estar ensinando pra vocês aqui agora, pra vocês ganhar muita grana agora aqui. Pra quem está começando é muito importante vocês fazerem isso também, tá? Eu sei que um pouco aí ajuda nos consumíveis que a gente ganha. Mas galera, eu recomendo pra você que é novo também. Dá uma seguradinha aí, porque esses consumíveis vocês conseguem aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. São esses consumíveis, tá vendo que é intransferível. Mas galera, vocês conseguem trocar esses itens intransferíveis e conseguir vender. Mas caverna, como que eu vou vender? Galera, é muito simples. Vocês aí tem que logar todos os dias. Como eu falo, eu recomendo vocês logarem todos os dias. Pra você estar pegando todas essas coisinhas que vem aqui no log e ganhe, beleza? Inclusive esse aqui, esse aqui é muito importante, tá? A gente vai estar trocando, eu vou estar usando tudo isso aqui. Eu vou trocar todos eles e é pra gente pegar nossos consumíveis. Que a gente vai conseguir vender e fazer grana aqui no Ragnarok, beleza? Então vamos aqui abrir todos esses vale-presentes, beleza? E já volto. Abri então todos os vale-presentes. Deu muita coisa mesmo. Aí é muito simples. Vocês vão falar com a máquina aqui de presentes novamente, tá? E vão vir aqui, converter consumíveis. Tá vendo aqui que vai aparecer vários consumíveis aqui? Só que lembrando, ó. Seis desse é igual a um desse. Mas lembrando que vocês convertendo, pegando esses itens aqui, ó. Vou pegar um pra vocês verem. Aqui, ó. Peguei. A gente consegue vender, tá vendo, ó. Vou pegar alguns aqui que a gente consegue pegar. A gente tá aí vendo quantos que vale lá em pronteira, ó. Esse aqui eu consigo pegar. Vou pegar um desse aqui também. Ó, peguei esses três só pra vocês terem uma noção de preço. A gente agora vai lá em pronteira. Vamos usar o catálogo aqui. E vamos pôr aqui os três itens que a gente pegou. Um é super poção infinita. Vamos colocar aí infinita. Ó, poção super poção infinita 474k cada uma. Vamos pôr aqui a outra ilimitada. A ilimitada 450k cada uma. E vamos colocar aqui a poção de mana. Aí, ó. Só nesses aqui que eu não peguei todos. Só peguei só pra vocês terem uma noção. Só que a gente fez 1kk e meio brincando. A gente pode abrir o catálogo. Vou abrir um boneco aí de mercador. Pra gente tá podendo vender esses itens. Então aí é um jeito pra vocês ganhar dinheiro aí. Sem nenhum esforço nenhum. Apenas só logar. E pegar os log e ganho aqui. Pra você estar fazendo algum zeninho aí a mais. Pra você estar podendo ganhar uma graninha extra aí, beleza? Então esse é o vídeo. Se gostou desse vídeo, deixa o like. Se inscreve no caramba, meus consagrados. E até a próxima vez de Ragnarok. Até mais. Aquele forte abraço e... Fui!